Para começar, isso não é uma motocicleta, é um passeio de motocicleta com meia dúzia de pessoas, provavelmente membros de sua equipe, devem ser seguranças ou assessores que sejam habilitados, pelo menos eu espero que sejam habilitados para conduzir uma motocicleta, fazendo um passeio pela cidade. É um passeio, não sei com o nosso dinheiro, não sei quem pagou a gasolina dessas motos, mas certamente a gasolina do avião e tudo mais que está sendo despendido nessa viagem é dinheiro do contribuinte. Uma viagem inútil, onde ele tem poucos jantares e poucos encontros oficiais marcados, encontros esses são protocolares, é evidente ele por ser um chefe de Estado, ele tem que ser recebido por chefes de Estado de outras nações, mas são encontros que não vão produzir nada do ponto de vista econômico para o Brasil. O que o presidente Bolsonaro deveria estar fazendo e não consegue fazer por completa inabilidade e por ser considerado hoje em dia um párea entre os líderes mundiais, se assinar acordos econômicos, procurar investimento estrangeiro para o Brasil, ele não consegue fazer isso porque simplesmente não tem habilidade econômica, política para fazer nenhuma dessas coisas. Então ele sai para passear de moto e se dirige, veja bem, aos seus eleitores aqui no Brasil. Isso é o que chama mais atenção. Bolsonaro a todo momento, não importa o local e o país que ele esteja, ele se volta ao seu pequeno, cada vez menor, mas bastante estável eleitorado, seus 20, 25% de eleitores aqui no Brasil, sempre pensando a bem da verdade desde o primeiro momento que foi eleito, no dia seguinte que tomou posse, Bolsonaro já começou a pensar na reeleição de 2022. E é isso que ele faz, tudo, absolutamente tudo, inclusive viagens internacionais, são voltadas a bem da verdade ao seu público interno, quando ele deveria estar pensando no país, em todas as pessoas do país, inclusive naqueles que não votaram. Uma viagem dessa deve servir para o bem do Brasil e não para o bem exclusivamente de seus eleitores. Essa motociata, que nada mais é do que um passeio de moto, é, na verdade, uma propaganda eleitoral para os seus eleitores internos.